Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma semana, é a edição de segunda-feira do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 9 de março de 2020. Como é que passou o seu final de semana? Tudo joinha? Bem? Que bom, né? Eu passei ao lado das minhas mulheres. Calma aí, calma! Da esposa e também da mamãe, né? Então, olha aí, a partir de agora, muita prestação de serviço, informação para você. Olha, você vai participar pelo nosso WhatsApp 997824426. Participe, interaja aqui junto comigo. A sua participação é de extrema importância aqui no nosso canal. Você vai se inscrevendo nele, isso? Se inscreva aqui, compartilhe o jornal de hoje. Clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você nos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Valeu! Boa semana para todos nós! Um lá com prestação de serviço no bairro Conjunto dos Trabalhadores. Ai, 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 ai! Olha, o bairro Conjunto dos Trabalhadores está esquecido, mas não por nós, porque a nossa equipe foi até lá para verificar, para ver de perto a situação. Já foi, inclusive, solicitado à Prefeitura a realização de recapiamento da Operação Tapa Buraco. Mas chove, chove e aí forma aquelas crateras, os buracos enormes nas ruas lá no bairro Trabalhador. Então a gente pede através dessas imagens que você está vendo agora. Veja aí que situação. Imagina o seu carro passando nesta rua lá no Trabalhador. Gente, precisa dar uma atenção aí o poder público. Por isso que a gente cobra agora através dessas imagens. Essa é a Avenida Amadeu Tortelli, também está precisando de capinação. Eu estava falando com uma moradora lá, desde outubro é que eles não fazem, a Prefeitura não faz a limpeza. Mas nós já estamos encaminhando aí para o setor competente da Prefeitura para que seja efetuado lá a limpeza. O Josué Silva, tem lá o Marcos, está no ar, está preparado? O Marcos, que é morador lá no bairro Trabalhador, ele falou com a gente e daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias. Mas olha, é uma situação que a gente tem que cobrar mesmo das autoridades competentes, porque não é de hoje que os moradores lá sofrem. E o bairro, o bairro, ele é dividido por pequenas ruas, né? Você percebe que o bairro não é tão grande assim, dá para fazer um trabalho legal lá para todos, né? Inclusive, do outro lado tem o Terra Azul e também o Samarino, que precisa de melhoria, né gente? São esses três bairros interligados, o Trabalhador, Samarino e também lá o Terra Azul. Agora, a situação do buraco já foi pedido aí, inclusive, pelos legisladores, né? Pela frente parlamentar da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, para que seja feito aí o recapiamento. Acho que a operação tapa-buraco é tapar o sol com a peneira, né? Porque quando chove, forma de novo as crateras. Vão por aí as reivindicações e é o povo falando aqui no Jornal da TV, SB Notícias. O Marcos lá, do Trabalhador, atendeu a nossa reportagem. Põe no ar. Não tem condições de estar tampando o buraco, tapa-buraco. Preciso recapiar urgente. Eu acho que a operação de tapa-buraco é jogar dinheiro fora, né? Dinheiro público jogado fora mesmo. Necessita urgente de um recapiamento. E não só do recapiamento, Nilson. O nosso bairro não tem uma área de lazer para as crianças, uma área de lazer decente. Tem uns brinquedos aqui, próximo à escola Zelinho. E ali as crianças vão brincar e acabam se machucando, né? Porque é madeira podre, é um ferro enferrujado. Não é uma área de lazer decente para as crianças, tá? Não tem uma área de lazer para os aposentados. Sabendo que na última rua do bairro tem uma área muito boa para se construir no campo de boche, campo de balha para os aposentados. O bairro necessita, né? Necessita disso. Tem vários pontos escuros no bairro. Tem muito ponto escuro. Se você vier passear à noite aqui, você vê que está uma escuridão total. Na primeira rua de cima, na última rua de baixo, nas ruas laterais do bairro. Também outro caso agravante, né? É calçada, Nilson. Não tem calçada. As crianças saem da escola zelo lá embaixo e vêm subindo pela rua porque não tem calçada. Não tem calçada. É uma coisa muito grave mesmo. Necessita de urgentemente uma calçada. Tanto na primeira rua, como na última rua, como eu estava dizendo também. Então, assim, o nosso bairro já passou várias gestões, vários executivos, que não olha para o nosso bairro. Não só para o nosso bairro, como São Joaquim também é outro bairro abandonado. Muito triste mesmo de ver isso aí. Eu não sei o que passa, Nilson. Por que será que é assim? O bairro necessita mesmo de atenção, de carinho para o nosso povo. Muito bem. Volta para mim aqui. Volta para mim. Obrigado, Marcos, por ceder reportagem à entrevista aqui para a gente, por ceder entrevista aqui na nossa reportagem. Olha aí, os moradores falando aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Olha, o conjunto dos trabalhadores, repito, precisa de atenção. Olha aí, agora eu vou falar para você da área rural. É um problema que já vem desde quando a nova empresa de coleta de lixo assumiu aqui o comando. Os moradores da área rural, eles estão reclamando que o comando está desorganizado, hein, gente? Está desorganizado. A área rural tem muito lixo, muito lixo. Olha, atualmente o caminhão faz um trecho e deixa o outro trecho, né? Passa numa rua e deixa a outra rua sem fazer. É o caso do bairro Cruzeiro do Sul. Você vê aí a entrada ali para acesso à Glebas, Califórnia, próximo ali à SP. Gente, precisa arrumar, precisa ver aí a logística dessa coleta de lixo. Gente, que as reclamações, elas são constantes, né? Nós não falamos nos outros dias aqui, mas essa adaptação está demorando. Adaptação do quê? Fala para mim. Mais funcionários, né? Olha aí, a empresa está trabalhando com um número muito reduzido de funcionários. É caminhão que quebra, né? Caminhão que quebra. Esses dias tinha dois, três caminhões quebrados. E aí quem sai perdendo nessa é a população que fica aí com uma montanha de lixo em frente às suas residências. Mostra a imagem lá, Josué. Olha aí, ó. É uma montanha de lixo que fica em frente aos comércios, padarias, restaurantes, né? É o cachorrinho que vai lá, vê se tem uma comidinha, vasculha tudo lá e fica aquela ruaça. Gente, precisa... O prefeitura, alô, Secretaria de Meio Ambiente, vamos resolver essa situação do lixo, pelo amor de Deus! Tem que falar assim, ó. Olha, é o seguinte. Pessoal, está tendo adaptação, mas, ó, o bairro tal que passava de segunda, quarta e sexta, segura aí, vai passar de terça e quinta, né? Vai passar de terça e quinta. Mas dá uma posição para os moradores daquele bairro. Por exemplo, ó, lá no bairro, vamos por aí, ó, o bairro é lá o Jardim Palmeiras, né? Isso. E tem o Jardim Europa. Desde quinta-feira, desde quinta-feira, não está passando a coleta de lixo, né? Olha aí, quinta, sexta, sábado, domingo, são quatro dias, cinco dias com o outro. É muita coisa. Então, pelo amor de Deus, vamos resolver essa situação do lixo aqui em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal já não aguenta mais. Uma pessoa ficou ferida em uma colisão traseira entre dois veículos na noite de sábado, final de semana tumultuado. Acidente de trânsito aqui na nossa região, na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, no KM-129, no sentido Piracicaba-Americana. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h15 da noite. No local, os bombeiros andando ali, viu, encontraram uma moça, uma mulher, condutora do veículo, andando no local e não possuía ferimentos. No carro havia duas crianças, uma de 12 e outra de 3 anos. A menora estava na cadeirinha, graças a Deus, e não se feriu. A importância, volta pra mim, a importância é do uso da cadeirinha. Pode ser, ao você sair de casa, pra ir até um supermercado, levar o seu filho à escola, não é só quando você vai pegar a rodovia não, viu, a pista aí não. As estradas, né? É dentro das cidades que você deve usar a cadeirinha, porque um acidente pode ocorrer a qualquer momento. Todos nós, todos nós, podemos se envolver num acidente a qualquer momento. E a segurança das nossas crianças é em primeiro lugar, né? Olha, não tá fácil pra igreja católica. O padre Diego Rodrigo dos Santos, paroco da igreja São Sebastião, em Limeira, está suspenso de suas atividades desde sexta-feira, dia 6, após um comunicado assinado pelo bispo Dom José Roberto Fortes Palau, da Diocese, lá da cidade de Limeira. A Diocese abriu uma investigação contra o religioso após a denúncia de pedofilia e abusos sexuais contra ele. Olha, a suspensão é por tempo indeterminado e vai durar enquanto estiver ocorrendo essa investigação. Já tivemos aqui o padre de Americana, que também foi afastado, o padre Leandro, né? Já foi afastado. Quer dizer, tem outro padre também. E aí, isso aí já é o terceiro padre. Então, tá difícil, hein? Pra igreja católica. São acusações, investigações de abuso sexual, pedofilia, que agora as cartas estão sendo colocadas na mesa. Hã? Revelações estão acontecendo e tem muita gente aí que vai se dar mal. Vai se dar mal. Que coisa, olha, falar pra você, hoje em dia não dá pra confiar em mais ninguém, hein? A gente anda com o pé atrás, com a orelha, com a formiguinha aí atrás da orelha. Olha, é denúncia em cima de denúncia, né? Contra os tempos religiosos. Vamos dar um bom dia aqui pra Ana. Ana Paula Felipe, um abraço pra vocês, bom dia. A Cirlei Romualdo, Patrícia Caminoto. Quem mais aqui? A Giovana Kimi. Ô, Giovana! Coleta de lixo aí no Cruzeiro do Sul, hein? Como é que tá? Ah, não tá fácil. A gente tá cobrando aqui o município, a Secretaria de Meio Ambiente, a nova empresa, as melhorias aí, viu? É, olha aí, ainda mais aí na região aí da Sebastião, a Avenida Principal, né? Aqui que tem muitos comércios aí na região. É, quem mais aqui? A Vilma Franço, Regina também. Obrigado pelo carinho vocês aí que interagem junto conosco. E o nosso programa vai ficando por aqui pra você. Uma ótima semana, uma última notícia. O União Barbarense faz o jogo treino hoje, às três e meia da tarde, ali no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães contra o Capivariano. A reportagem da TV SB Notícias vai acompanhar e vai trazer todos os detalhes pra você. Dá-lhe união! Boa semana pra nós! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!